Uma tarde muito triste do santo mês de dezembro Com tristeza eu me lembro de um Nadal que passou A minha casa chegou com uma folia de reis A sua esmola pedia, cantando agradecia Convidando as famílias pra vesta do dia seis Com minha filha doente, já sem fé, sem esperança Aquela linda criança em tamanho desatino Ao meu bom Jesus menino, chorando a ele eu falei Se a minha filha sarasse no outro ano em janeiro Dava um milhão em dinheiro ao divino santo rei Doze meses foi um dia que passou tão de repente Minha filhinha contente, já brincava no quintal Chegou o santo Natal, na sala fiz um altar Minha filha estava salva, graças ao Onipotente Os três reis do oriente, voltaram me visitar Pra cumprir minha promessa, oh meu Deus quanta alegria Eu junto de minha filha, deixo o joelho ali no chão Com muita fé e devoção, minha promessa paguei Por isso todos os anos, com prazer e muito amor Seis dias no interior, eu vou cantar pra santo rei Saia